que, claro, diz muito a Nani, a quem agrada substancialmente esta versão de Ruben Amorim, treinador que lidera o campeonato. Temos que ser muito justos, porque muito do que o Sporting está a fazer é o trabalho todo, não tirando o mérito dos jogadores, porque quem faz as coisas são os jogadores. Agora, vê-se que há ali uma equipa muito bem montada, bem trabalhada, com processos muito simples, de um, dois toques e passos na frente e com finalizações e os jogadores aparecerem nas zonas de finalização, vê-se que é uma equipa que está trabalhada e vê-se que o Ruben Amorim também já mudou a tática uma ou duas vezes e tem tido resultado. Então, acho que é que dá o mérito todo ao treinador, o mérito devido ao treinador, porque ele tem, sim senhor, feito um excelente trabalho. Nani que analisa a evolução e o contributo de alguns jogadores leoninos com uma referência curiosa a João Palhinha. É assim, eu faço uma análise muito positiva. Por exemplo, o Palhinha, eu estive com ele e ele esteve lá a treinar quando estámos de prezeiro e era um jogador que parecia que não conseguia acertar dois passos, mas sempre que ia para o Braga, por exemplo, demonstrava o seu talento. Então é uma questão de confiança, de aposta. Vê-se que ele agora é um jogador completamente diferente, recupera tantas bolas, é um jogador agressivo, é um jogador que dá ali uma segurança no meio-campo do esporte. Depois tens o Pote, que está a fazer muitos golos e que está a aparecer, que está numa boa fase. O próprio Nuno Santos. Sim, e o Nuno Santos também, que eu não os conhecia assim tão bem. Só agora que estou a começar a ter mais conhecimento do futebol deles, mas eles mostram muita atitude, jogadores que querem ganhar e respeitam as ideias do treinador porque são jogadores que fazem tudo muito fácil, tem processos muito fáceis, muito simples. E é por isso que eles aparecem sempre nas zonas certas, fazem os golos deles, as assistências deles. E no futuro, quem sabe se o fim da carreira de Nani poderá acontecer ou não no Sporting? Agora é cuidar de mim e poder estar sempre disponível para fazer o que eu mais gosto e depois tomar decisões. Mas admite poder acabar em Portugal a carreira, por exemplo, no Sporting ou Nani? Não era uma má ideia. Sempre que houver as possibilidades e que houver a concordância das pessoas mais importantes, eu acho que era bonito, mas como nós sabemos que o futebol dá muitas voltas e as oportunidades são elas que indicam o nosso destino e vamos esperar por elas e ver o que é que vai acontecer. Obrigado. Obrigado.